Copom sobe juros, Federal Reserve corta juros, mas como os bancos centrais estão projetando suas decisões para os próximos meses e por que não anos? A super hiper mega quarta é o assunto principal de hoje aqui do Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio, a este 20 de setembro, que é o dia do gaúcho, sabia, Gabi? Sabia, Martim? Hoje se celebra o dia do gaúcho na minha terra, é, o 20 de setembro. Não, eu também não sabia. Parabéns com você, então. Obrigada. Tem várias comemorações tradicionalistas. Hoje eu já recebi uma foto da minha sobrinha vestida de prenda. Quem nos ouve de lá vai saber do que eu tô falando. Ela está toda piochada. Piocha. Piocha. Piocha, meninos, tá certo? Como? Não é piocha, é pros homens? Piocha é a idumentária, né? A pessoa está piochada. E os homens usam a bombaixa, as meninas usam o vestido de prenda e por aí vai. Na boa. Mas seguinte, gente, nesta semana de celebrações, nós tivemos aí a super, hiper, mega, blaster, master, quarta-feira, no mercado brasileiro, no mercado norte-americano. E tem muito que a gente conversar sobre isso, entender reação de mercados. Vou começar pelo brasileiro, começar aqui pelo Copom, que decidiu essa semana por unanimidade elevar a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, para 10,75% ao ano. Esse movimento acontece após um ciclo de queda e manutenção dessa taxa que durou mais de um ano, durou 13 meses. E, com a decisão, o Brasil passa a ter o segundo maior juro real do mundo, perdendo apenas para a Rússia. Esse é o fato. Agora, o que eu queria trazer para a gente discutir é o que significa essa decisão e que rumos ela dita para a economia brasileira. Já teve aí muita crítica, muito apoio por parte de analistas de mercado, de jornalistas de economia, porque não também, né? Perfeito, Rê. E esse aumento de juros aqui no Brasil, segundo o Copom, foi por um conjunto de fatores, né? A gente está vendo aí um cenário marcado por uma atividade resiliente, bastante pressão aí no mercado de trabalho, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas. E o comunicado também traz aí o hiato do produto positivo, que acaba demandando essa política monetária mais contracionista e, por isso, né, o Copom fez essa elevação de juros aí em 0,25, como você bem comentou. É legal destacar que essa decisão foi unânime, né? E o mercado, de certa forma, já estava precificando essa alta. Então, era uma alta esperada de forma majoritária. A gente estava aí falando de 90% do mercado já esperando essa alta de 0,25 e a menor parte do mercado esperava até uma alta de 50 pontos base, tá? E um dos pontos importantes que eu queria destacar desse comunicado, né, dessa elevação aí da Selic de ontem, foi que apareceu esse novo fator de risco, que é o hiato do produto positivo. E esse hiato do produto... Fica pra gente, Gabi. Claro, com certeza. Esse hiato é, basicamente, a diferença entre o PIB potencial e o PIB real. Então, é a diferença em que a economia está produzindo atualmente, que seria o PIB real, e o que ela poderia produzir se estivesse usando aí todos os seus recursos de forma plena e eficiente, que é o PIB potencial. Então, quando a gente tem um hiato positivo do produto, né, a economia está produzindo acima do seu potencial e isso pode gerar pressões inflacionárias. Então, esse é o principal ponto, né, que acaba ajudando aí a causar essa pressão na inflação. E pensando aqui também na nossa projeção, né, a taxa Selic aí, a gente está projetando R$ 11,75 para final de 2024. Então, começando com esse aumento aí na reunião de ontem, né, então, seguido de duas altas de 0,50 pontos, tá? Então, ainda esse ano, a gente vai chegar aí para R$ 11,75 e mais 0,25 na próxima reunião do ano que vem. É, acho que aqui é importante mesmo, né, quer dizer, obviamente que o ideal era continuar crescendo bastante, que o nosso PIB potencial fosse elevado, né, que subisse, que o Brasil pudesse ter uma tendência de crescimento superior àquilo que tem hoje. Mas isso não é obtido instantaneamente, obviamente. Isso requer investimentos, por exemplo, né, aumentar a capacidade produtiva, que depende de outras coisas, de confiança, que depende de taxa de poupança interna, ou seja, que as pessoas guardem mais recursos para disponibilizar, né, e isso pode ir aumentando no longo prazo, né, obviamente toda a própria estabilidade da moeda ajuda a crescer em os investimentos, e acho que é nessa linha que a gente tem que ir e que seria importante que a gente caminhasse, né. No atual momento, essa pressão inflacionária está muito clara, né, nós vemos aí o IPCA trabalhando muito perto do teto da meta, até tivemos uma deflação bem pequena, né, menos 0,02 na última leitura, né, quase uma estabilidade, mas que sabemos que era super temporária, porque a volta da bandeira, a piora da bandeira da energia elétrica vai fazer devolver esse número negativo, então, e provavelmente a inflação volta para mais perto ainda do teto da meta. Então, é uma correção necessária, obviamente não é ideal, o ideal é difícil de se obter, o ideal seria que o PIB potencial do Brasil crescesse muito mais, né, que o Brasil pudesse crescer muito mais para absorver, inclusive, o nível de consumo e o nível de demanda maior. Enquanto a gente não consegue fazer isso, o ajuste tem que ser feito pela inflação, e por controlando a inflação e, portanto, através dos juros, né. O grande problema é que não dá para deixar a economia crescer acima do seu PIB potencial e de forma indeterminada, né, assim como um, analogia, assim como um maratonista, eu sei que a Gabi é boa de correr, né, né, assim como um maratonista não consegue correr acima do seu ritmo indefinidamente, né, não dá para um maratonista correr em ritmo de 100 metros frasos sem ter consequências negativas, né, ele vai ter que parar, vai se cansar, pode acontecer problemas até mais sérios ali com o coração dele, então precisa pensar um pouco nesse tipo de coisa, né, e o grande problema é que como ela gera inflação, existe também a inércia inflacionária, né, então às vezes a inflação se consolida, por isso que a inflação precisa ser atacada o mais cedo possível, né, aí quem é o claro exemplo da dificuldade ou dos problemas de não ter atacado a inflação cedo são os próprios Estados Unidos, né, Estados Unidos demoraram muito para subir e veja, eles estão começando o ciclo de corte de juros quase um ano depois que o Brasil começou, já terminou, já está em outra onda, né, começando um novo ciclo de alto, né, não é que o Brasil esteja exatamente na contra, até está na contramão, mas digo porque todo o ciclo, o ciclo que foi iniciado agora em outras partes do mundo começou faz muito tempo no Brasil e já terminou agora, né. Pensando para o lado do investimento, né, Martim e Renata, a gente acaba se beneficiando com as classes aí de renda fixa, né, então trazendo um pouco aqui para o lado do investimento também, a decisão de ontem não mudou a nossa visão para os ativos de renda fixa, né, uma vez que o mercado já se antecipou e embutiu essa continuidade do ciclo de alta na Selic, mas pensando uma visão, ela acaba sendo positiva para as classes de renda fixa, principalmente para os pós-fixados, né, que eles são ativos atrelados ao CDI e eles acabam sendo diretamente impactados por essa alta da Selic, uma vez que a gente passou aí de 10,5% para 10,75% e esperamos adiante uma perspectiva de juros ainda elevados por um período prolongado, né, inclusive como eu comentei, a projeção é terminar em 11,75% ao final de 2024. Então, com isso, esses ativos devem continuar a apresentar um bom desempenho e apesar da gente não ter uma visão tática aí para essa classe, ela tem um papel fundamental aí em liquidez, redução de riscos e, claro, com essas taxas elevadas, elas acabam sendo, tendo bastante atratividade, né. Então, é um bom, é uma boa forma de começar, né, Martim? A gente fez uma live essa semana e a gente até estava falando sobre isso, Gabi, que é um bom jeito de o investidor, a investidora que quer começar a sua jornada, entrar no mercado com uma taxa de juros alta, com investimentos de baixíssimo risco que podem acompanhar essa taxa já alta, né, até para a pessoa que está criando esse hábito do investimento, para a pessoa que ainda não tem tanta certeza do quanto de risco está disposta a tomar nessa sua jornada, é um caminho bem atrativo, né. Sim, é uma remuneração muito alta, na nossa visão ainda vai subir mais a taxa de juros, ela vai até 11,75 no fim desse ano, depois mais uma alta, levando até 12, e o início dos cortes, a depender, obviamente, da evolução da inflação, mas a nossa projeção é de que comecem no segundo semestre, né, fechando aí, né, o ano que vem na casa de 11%, 11,00 em 2025. Vamos ver, então, tem todo um período aqui, de fato, de juros reais elevados no pós-fixado que podem beneficiar as pessoas que estão investindo. Mas lembrando que a inflação continua sendo, né, nossa classe aqui com a alocação acima do neutro, né, com uma perspectiva aí bastante positiva aí no curto prazo, então só para reforçar que a gente continua a recomendar essa alocação aí em juro real, né, com ativos atrelados ao IPCA+, IPCA+, desculpa, porque as taxas continuam aí em patamar também atrativo e tem todo aquele benefício que a gente sempre fala aqui de preservação do poder de compra. Boa, Gabi. Bom, vamos passar pelo FED para a gente depois falar de repercussão nos mercados. É o segundo fato desta superquarta, o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. O FED decidiu cortar os juros em meio ponto percentual depois de mais de quatro anos elevando a taxa para conter a inflação. A projeção do Banco Central dos Estados Unidos é de uma taxa de 4,4% ao final de 2024, mas a gente pode analisar como é que pensam esses economistas do FONC para esse ciclo que se inicia agora, hein? Claro, Rê, o comunicado ali pós a reunião destacou uma maior confiança na convergência da inflação para a meta de 2% ao ano e o equilíbrio entre o risco aí para o emprego e para a inflação. E pensando aí para o futuro, nas próximas reuniões, o Powell também enfatizou que as decisões serão feitas reunião a reunião sem se comprometer aí com o ritmo de cortes adiante e também com a magnitude. E ele afirmou que o FED está preparado para ajustar o ciclo de cortes conforme necessário, então acelerar, desacelerar ou até mesmo pausar os ciclos de cortes. Interessante é que embora as taxas aí dos títulos do Tesouro Americano estivessem caindo após essa decisão, que de certa forma foi uma repercussão mais pessimista de aversão a risco, né? Os mercados voltaram a uma tendência normal após as falas do Powell, sinalizando que o FED não está com pressa aí de cortar os juros, apenas sustentar o crescimento econômico saudável e o máximo emprego, né? O mercado de trabalho. Então, a gente viu aí um corte mais intenso que surpreendeu parte do mercado, apesar de boa parte, a gente está vendo ali mais ou menos 60, 40, né? De estar prevendo esse corte em 50 pontos e 25, mas as falas do Powell pós, né? Esse corte acabou amenizando aí um pouco desse ruído. E no final ele também destacou que o mercado de trabalho desacelerou, né? Mas que considera que o nível está bem próximo aí do máximo emprego, e que essa decisão irá ajudar o mercado de trabalho, ressaltando que esse também é uma preocupação dos membros do comitê. Super interessante, Gabi. Em primeiro lugar, que acho que o mercado já precificou. A maior parte do mercado ao longo, principalmente da última semana, nos últimos dias, acabou se voltando para uma visão de meio ponto percentual de corte, né? Se tornou maioria, e isso fez com que o corte de meio ponto percentual também, para o próprio Banco Central, não fosse tão difícil, já que o mercado esperava, né? E o medo era exatamente esse que você comentou, né, Gabi? De dar a impressão de que havia uma preocupação grande em relação à desaceleração econômica. O Powell acalmou muito o mercado, e aí o que nós estamos vendo é que o mercado meio que comprou a ideia de uma queda mais rápida, eventualmente, da inflação, sem uma desaceleração, sem uma recessão, né? Que seria o soft landing, e obviamente esse soft landing, esse pouso suave, é o melhor cenário para os ativos de risco. Então, hoje nós já vemos o S&P trabalhando de novo ali, nas máximas históricas do Dow Jones de novo, né? Subindo bem, né? Recuperando qualquer movimento que a gente tivesse tido de susto em algum outro momento. Então, vamos ver, né? Mas o que, pelo menos o mercado entende, e o que creio eu que está se desenhando, é esse caminho mesmo do soft landing, do pouso suave, né? Com a inflação sendo controlada e, de alguma forma, sem economia ser impactada, de alguma forma, mais forte. Martim, olhando essas duas decisões e um pouquinho do histórico dos últimos ciclos, o que você pontua entre as principais diferenças das durações desses ciclos, o norte-americano e o brasileiro, que a gente mencionou aqui agora? O Brasil teve um ciclo de queda de 13 meses. Os Estados Unidos tiveram cerca de 4 anos de ciclo de alta. É bem... esse timing é bem diferente, né? Mas veja, aqui eu entendo que houve um erro na condução da política monetária nos Estados Unidos, tá? As taxas começaram a subir tarde, né? Então, nós já estávamos... Perdão, começaram a cair tarde, demoraram... Demorou tudo, tá? Demorou para subir, ficou falando de que não, que a inflação estava subindo, mas era momentânea, né? Que ia cair, depois botaram a culpa nos carros usados, e aí foi, foi, não subiu os juros. Enquanto isso, a inflação começou a se consolidar. Como eu comentei, existe a inércia inflacionária, a inflação subiu, se tornou mais resistente, digamos assim. Aí começaram a subir de uma forma atrasada e tiveram mais trabalho para fazê-la voltar, né? Então, aqui, o Brasil começou a subir antes, o que permitiu cortar antes, né? Mas eu diria que o ciclo inflacionário em si não foi tão diferente. As causas desse ciclo foram, basicamente, o excesso de liquidez que foi injetado na economia durante a pandemia, e toda a questão na cadeia de suprimentos, que é global, né? Que a gente viu que, de fato, foi impactada, né? Que teve falta de chip, teve problemas de transporte e tudo mais. Isso provocou uma inflação global. O Brasil e outros emergentes, principalmente, reagiram antes, Estados Unidos reagiu depois. Ao reagir antes, o Brasil conseguiu cortar antes, né? E o ciclo começou no ano passado, se estendeu até poucas reuniões atrás do Copom. E os Estados Unidos estão apenas começando o ciclo do Brasil. Então, eu diria, o ciclo acabou sendo mais longo lá, mas a verdade é que, se lá tivessem tomado as medidas mais rápidas, teria havido um efeito menor, provavelmente. Um efeito menor, uma inflação que não teria sido tão resiliente e, provavelmente, o menor medo. E o início do corte teria começado antes, sem tantas preocupações sobre uma desaceleração mais forte. Foi um pouco também do FED ter cortado esses 50 pontos, né, Martim? Não sei se você concorda com isso, mas ele não queria, de novo, estar atrasado com esse ciclo aí de corte de juros, né? Não, eu não tenho dúvida, Gabi. Acho que é um excelente ponto que você comenta ali, porque acho que se é consenso que o Powell demorou para iniciar o ciclo de altas, acho que ele não quer sair da presidência e dizer que foi o sujeito que demorou para controlar a inflação e depois ainda botou a economia numa recessão, sabe? Acho que essa é uma preocupação que é complicada. Então, de fato, acho que o meio ponto... Principalmente também porque já estava no preço, tá? Como estava precificado, isso ajudou também a tomar decisão. Mas acho que, certamente, essa coisa passa pela mente dele. Não tenha dúvida, Gabi. Bom, falando um pouquinho para a gente fechar esse assunto que tem tantas variáveis, tantas nuances, que é do combo de decisões de juros, os mercados reagem às decisões. O Martim mesmo mencionou alguns índices de bolsa norte-americanos. O câmbio é também um dos indicadores que já foi impactado por essas decisões, certo? Certo. Ele já estava sendo impactado na perspectiva de ocorrer a decisão. Então, o dólar vinha caindo e caiu mais após a decisão, de fato. Aqui tem duas grandes dinâmicas. Vamos falar um pouco sobre isso. Tem duas grandes dinâmicas que afetam o câmbio. Uma está ligada a esse fluxo de capital, esse fluxo financeiro, e uma outra que está ligada ao mercado de bens. A dinâmica que afeta o câmbio pelo mercado de bens, geralmente chamada da paridade do poder de compra, que é uma explicação de que os bens deveriam valer a mesma coisa quando convertidas em uma mesma moeda. Então, sei lá, se algum produto, pense em um produto, a Coca-Cola, em dólares no Brasil é muito mais barata do que a Coca-Cola, em dólares, em algum outro país aqui da América Latina, não haveria gente comprando essa Coca-Cola e levando para o outro país, porque valeria a pena. Isso acaba afetando balanços comerciais, quando um país, de fato, está com um dólar muito alto, vamos dizer dessa forma, os produtos acabam ficando baratos, e isso acaba beneficiando o comércio, que impacta a balança comercial, e isso acaba se ajustando. Isso acaba pressionando depois a taxa de câmbio, e aí, no fim das contas, tudo acaba indo para um equilíbrio, a partir do fluxo de bens. Tem um índice que é muito popular, embora, tecnicamente, já vou falar as críticas, que é o índice Big Mac. O índice Big Mac, ele parte da ideia de que o Big Mac é meio que comum ou muito parecido no mundo todo. Basicamente a mesma coisa, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. É basicamente isso, e é meio que isso em todo mundo. E aí, tipo, deveria valer a mesma coisa. E aí você compara se uma moeda está valorizada, desvalorizada, a partir desse índice. Mas tem alguns problemas. Primeiro que você não consegue comprar Big Macs num país e levar para o outro, porque ele é super perecível, não é uma coisa... Vai estragar, de fato. Para fazer como minério de ferro, ele vai estragar, claramente. Não é um tradable. Ele não pode ser comercializado. E outro problema é que ele não leva em consideração o preço relativo das coisas. Sei lá, mão de obra é mais barata em países emergentes do que em desenvolvidos. O hambúrguer vai variar de país para país. O hambúrguer é diferente, depende do nível de produção de carne, o próprio alface, o trigo. Então, tipo, às vezes, isso não funciona muito bem no índice Big Mac. Aí muita gente começou a utilizar, e acho que isso, sim, é bastante utilizado, é que as variações de preço, portanto, a inflação nisso, deveria ser mais equilibrada. Não o nível de preço, mas as variações, as inflações nas moedas deveriam ser mais equilibradas. Isso acho que é também uma variação da lógica da paridade do poder de compra. Mas eu falei isso porque tem o outro esforço, o outro vetor, tem a paridade do poder de compra, mas temos também a paridade descoberta de juros, que é basicamente isso que a gente está falando. Há migrações de capitais em função do diferencial de juros. É um diferencial de juros que tem que levar em consideração também o diferencial de riscos. Então, não é só a diferença de juros entre os dois, mas uma diferença ajustada ao risco. O país que tem mais risco precisa pagar mais taxa de juros. mas quanto mais se abre, mais se distanciam, maior o diferencial de juros, mais um país pode atrair moeda e isso pode provocar uma valorização da taxa de cobre ou podemos dizer uma queda do dólar. Falando por aqui, que é o que a gente está vendo aqui. O interessante dessas duas dinâmicas é que a paridade do poder de compra, que é sobre bem, sobre balança comercial, é algo que se ajusta em um horizonte de tempo muito mais longo. Muito mais longo. Por quê? Porque você tem que ter dinâmicas de comércio, balança, importação, exportação, encomendas, e aí por aí vai. Já o ajuste de juros é quase que instantâneo, como nós vimos ontem. Então, uma gera um vetor que age no longo prazo, mas basicamente a volatilidade no curto prazo é determinada principalmente pelos movimentos de juros. Então, por isso que é importante e é isso que nós vimos nesses dias e que não sei como ficar acompanhando aí para ver como é que continua o comportamento do câmbio. De qualquer forma, dito isso, são dois conceitos importantes, mas tem aquela ideia de que é super difícil prever a taxa de câmbio, que o câmbio é o dólar, segundo a frase mais literal, é um instrumento criado por Deus para trazer humildade às economistas. No fim das contas, para acabar com a câmbio. Adorei! Muito bom! De qualquer forma, a gente começou essa semana duas novas temporadas dessa série que temos acompanhado, não é? Taxa de juros no Brasil, taxa de juros nos Estados Unidos e vamos atualizando quem nos ouve aqui dos novos episódios, das novas movimentações, não é mesmo? É isso mesmo. Vamos continuar com essas temporadas por uns bons meses. Não é? E só concluindo o ponto do Martim, esse fluxo estrangeiro vindo aqui para o Brasil vai depender muito também dos próximos passos da economia americana. A gente sabe que o câmbio também é afetado por diversas variáveis e ele pode acabar essa apreciação do real frente ao dólar, pode impactar também nas nossas próximas decisões de juros. Então, é importante destacar que o cenário internacional deve continuar a ser o principal protagonista pelos próximos meses e que o cenário ainda é de bastante cautela, né? Muito bom, muito bom, Gabi. Antes da gente despedir, então, quais os palpites para a semana que vem, já que a tão aguardada superquarta se foi, hein? O Brasil tem ata do Copom na semana que vem, que é super importante, a gente sabe que além da decisão de juros, a ata sempre tem aí um tom que pode influenciar, né? Como os mercados vão caminhar, então é super importante. Tem IPCA15, vai ter GPM de setembro e nos Estados Unidos tem PMI de serviços, setor industrial, PIB trimestral e também a gente vai ter inflação na sexta-feira, né? O PCI. Isso, além disso, temos dados do mercado de trabalho, temos o Caged, né? E temos o relatório trimestral de inflação, né? Também é super importante dado que é o assunto do momento no mercado local. Muito bem, então. Me despeço aqui de vocês por uma semana, daqui duas a gente se encontra, eu estarei de férias na próxima, Sabrina estará aqui no meu lugar, então, Martim e Gabi, por favor, cuidem bem deste ilustre podcast, pode ser? Pode ser sim, pode deixar com a gente. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou nesta sexta-feira. Semana que vem vai ter investidor em foco para vocês e eu vou estar com vocês na audiência aqui dos nossos colegas. Então, até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti